Música Iiiiiiii Fala comigo, meninos! Começando mais um vlogzão pra vocês Hoje, rapaziada, eu já vou logo sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler Hoje vamos trocar de carro, é isso mesmo Ó, cheguei aqui, vou deixar a jaguazada, a besta enjaulada com o Renato O Renato tá começando com o Noel, estourado Ei, mano! Oi, mano! Suave? Save to my movie, por favor? É, eu não entendo nada Ok, vou deixar o carro aqui com o Renato pra dar aquele talento que já faz seis meses Não, não mente não, mais de um ano Faz, mano Eu tô aqui desde março, faz a coisa Pira da porra, faz mesmo Faz, faz, sabe? Aí acabei de chegar ali da jaguaz, nove mil de... Aaaaaah Se fosse fazer em outro canto, dava quanto? Quatro! Divide por dois, depois divide por 3,5 Aaaaaah Tá na metade dessa porra aí, com certeza Dá, dá Mas é foda, rapaziada, tem que fazer mesmo Não, tem que fazer Revisão feita E agora tá na mão do melhor do Brasil Pelo menos de Carapicuíba é Pelo menos, né? Onde? Da lá de onde a gente mora? É É, ali é, né? Até o resto de São Paulo, a divisa pra lá É É, mas tamo indo Tá, rapaziada? Então, meu amigo Olha, Renata vai ficar com o carro aqui E eu estou indo, vou dar spoiler pra rapaziada Estou indo ver uma casa Casa Estou indo ver uma casa Boa Tá? Só isso Só isso E eu também falei pro vídeo que eu comprei aquele carro lá pra rapaziada Já deixo, é? Eu acho que tem cinco só desses aí É? É Aquela é uma delas E a minha é a top 1? Não, é É Pode abrir lá, mexer O carro é meu, mas posso abrir e mexer? Se quiser pode Pode Eu como tava insatisfeito com o F-Type Resolvi agora a drogaria lá, drogar, né? Humildemente aqui Rapaziada Quantos cavalos, Renata? Tem o meu carro? Deve ter uns 600, não? É? É, eu acho que é um V8 Meu amigo Será que o Jaguar ganha dentro? Olha quem tá ali Hello, man, how are you doing? You good? Terrence Brown Yeah Oh, comprei Gostou saber? Oi Meu amigo Caralho Que isso, porra? As duas turbinas Aqui, ó Uma turbina Puta que pariu Foi a coisa mais bonita que eu vi até agora, abrindo Subindo Juro pro Deus Que isso, caralho Isso aqui, ó Mostra aqui Você tá vendo que ele foi desenvolvido por uma única pessoa Hans Sei lá o que De bilhete Hum Esse carro foi assinado por essa pessoa que fez É Gê diga nisso? Quanto que eu paguei nele? É, 5.2 E foi no PIX? Foi Obrigado, mano Vou passar um final de ano feliz Rapaziada, antes que vocês acreditem, eu não comprei o carro, tá? Eu não comprei O carro aqui é do cliente do Renato É, não é mesmo, é um cliente Deixou aqui, a gente tá zoando, tá? Cliente X, parabéns O seu carro é fantástico, meu amigo A MG GTR Tem a Pro ainda Se não me falha a memória, chefe A Pro? A pintura é com pigmentos de ouro Meu, meu, mano Sério mesmo Sério mesmo Foda, né? Ô, que carro bonito Rapaziada, eu não preciso nem falar nada O cara que deixou o carro desse com o Renato aqui É porque Tem um tempinho Pra ver um outro carro com as caras Bora rápido Porque eu tenho que ir lá Vamos ver a casa Vamos ver outro carro aqui, festa Aqui nós faz ao vivo Ô, a gente tem que vir fazer o negócio lá Eita porra, tem outra ali Tamo fazendo as a de gaivota também Vambora É de tu colocar nos 2X Ah, porra, mentira É uma McLaren? Já viu? Comprei? Também Caralho Não, essa aqui eu te dei de agradecimento Ai, que porra Aí é foda Caralho, velho Chega a arrepiar aí, velho Que isso, velho É muito, muito Bota, entra nela Tá, não Puta que pariu Eu ia tirar uma foto Postar no Instagos aí Que eu comprei Ô, se eu fizer a turma Eu prefiro esse Porque o outro é mais caro Não, que é esse? Não, esse é mais caro Isso é mais caro? Que isso? É uma 720S, velho Eu nem vi Eu ia morrer de cavalo Eu, sério mesmo Eu ia morrer Não dá Melhor nem comprar Essa aí A gente vai fazer também Tá na fila Que isso? Isso é muito linda, Renato Pessoalmente é foda, né? Tá doido, velho No vídeo não dá pra ver isso aqui Não transmite no vídeo Será que eu vou tirar foto aqui? Grava e tira foto, vai Pera aí Oi? Oi Tá aí, rapaziada Nesse pau Vou postar Metendo o louco no Instagram Isso aqui Ó, rapaziada Então é isso Vou deixar o Jaguazão Com o Renato aqui Eu tenho que ver a casa lá Que é horário agendado Quando voltar Eu tô devendo deixar O Jaguazão pequenininho aqui também Meu amigo As mortas Tô devendo tudo aqui E eu tô te devendo dinheiro também Na volta, Pablo É, é É bom você pegar Senão você não tinha o carro Fechou É a roda Quem lembra da roda aí Que o Renato me deu a roda dele Aí eu tenho que pagar É Eu achei que era de grato Essa porra dessa roda É, mas o final de ano chegou, né? Tem que pagar décimo terceiro É isso, men Ó Valeu Tamo junto, papai Ó, segue aí Não preciso nem falar Tá aqui, ó Instagram aqui Você que tem o carro Que gosta de cuidar do seu bebê Traz no melhor do Brasil Vamos, Dali Fui, men Falou Bora Mas você não me larga também, hein? A minha é hoje, né? Você não me... Que? Vem aí já Vem aí já Olha quem eu trouxe pra tu tatuar Olha ali Vai tatuar o Flamengo Maori Só sai daqui tatuado Entrou aqui e se ferrou Ou sai no soco Ou sai tatuado Rapaziada Chegamos aqui Já fui ver a casa Rapaziada Achei uma casa Simplesmente da hora Olha Pedi ajuda da Juliana Ela foi lá Juliana De um a dez A casa que nota? Mil É fatal Sério, não tem defeito a casa Você se pode entender Maravilhosa demais Rapaziada Resumindo A casa é muito top Sendo que tem uma proposta na frente Não tem nem como a gente baixar o valor Fiquei triste já nisso Bora iniciar as orações Já pode começar É Vou mandar um valor a mais Ô Gustavo Tu tem como me ajudar nessa? Um milzinho a mais aí Pra gente fechar a casa Um dois cabelos Um two cabelos Um pescocinho Mas é isso rapaziada Vamos esperar o gol aqui Vamos bater um rango de treinar e tal A casa foi vista Rapaziada Coisa surreal Mas é isso Vamos ver o que é que dá Já já eu volto Dale Ué Não era bíceps? Eu tô quitando papel aqui Meu Deus Tu já fez o bíceps desse jeito aqui? Bom Eu como sou novo Não Tá de sacanagem meu amigo Rapaziada Pra gente ver eu conhecer Que é Ironberg Pra gente ver eu conhecer não Eu trouxe né Tá aí ó A bicha enjaulada Com a minha genética em pessoa Toma Vamos lá Vamos Deixar o sangue treinar Vamos Meu Deus Tu treinou peito ontem Misera Que acabou Treinando peito o dia Vamos mandar a bala aqui Não dó salzão Eu e Gugu Tá? Não vou gravar o treino pra vocês Porque é o seguinte Não é vídeo de treino não É vlog do dia a dia Vamos dar aqui Pegar só uns trechinhos pra vocês Fechou? E vamos dar rapaziada Que eu já tô no 320 360 Dale Rapaziada ó Eu tô aqui Chegou o cara tirando onda Com o meu iPhone roubado Que tá lá na PQP E ele tem uma loja de iPhone Meu amigo Então já vamos fazer essa parceria Pra me pegar meu iPhone 14 Amanhã já? Amanhã tá na mão já? Vamos ver Se tiver na mão Vou divulgar aqui certinho a loja Vou deixar tudo aqui Tem cupom pra rapaziada né? Tem, tem também Tem cupom Quantos por cento? Já vamos Aqui ao vivo E aproveitar que a gente tá na Black November ainda E é quantos por cento? Que a galera que chegar Cabinha, película de brinde Tem tudo Eu quero saber da porcentagem 5% 5% quer chegar com o Chef2K 5% Tá aí Fechou Se der certo No próximo vlog amanhã Vai tá o link Instagram Tudo certinho pra vocês Valeu monstro É nóis Ih Tá aí no shape ainda Então o iPhone já vem como? Mais ou menos O iPhone já vem como? Com a tatastãozinha Aquele negócio É nóis bebê Dá-lhe Vamos Parou, 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 parou Não sabe O que eu tô fazendo live Boquinha criamos o canal do zero Aqui no YouTube Fechou o canal só pra live Então já segue aí Pra não perder nenhuma live Fechou? Eu tô de olho, Boquinha Segue aí E volto pro vídeo Chama Ensinando a gostar pra gravar Opa, pera, pera Tá focando? Tá Aperta o botão Vamos desfocar Desfocou Aperta o botão Focou? Focou Entendeu? Pegou a visão? Desfocou Toma Aqui essa máquina Que vai lá na frente Aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Toma Ei Ei E aí? É o síndrome do dor só imaginário O cara já sai como? Dor só imaginário é mais tatuagem nova É o combo Nem vou falar porque tá com Pomada Como é que fala? Pomadinha Depois que sai a pomada tu vai ver O pump que dá no antebraço Aumentou 30 centímetros E aí? 30 centímetros, ó Chama Vamos ver o gol agora, né? Mas aí no caso tu quer cheio de tatuagem Então era pra ter força infinita, né? Ajeita a postura que porra é essa? É tão lá na frente, tá torto Vamos manter a postura aqui Assim, vai até lá na frente Quando tu tá aí, tu tá fazendo aqui, ó Vai aqui, ó Vai lá na... Ó, tá relaxando Aqui, ó Agora vai lá na frente Isso aí, vai lá na frente Aê, porra Cadê, cadê? Toma 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 Vai, rapaziada Segundo exercício agora Tamo chamando o no dar aqui, ó Mães Se na sua academia tem Essa... Como é que chama? Não sei nem o nome Essa barra aí Essa barra, véi Só agradece, tá? A amplitude que o cara consegue fazer A pegada que consegue ver nessa barra É um bagulho surreal Todas as máquinas de dorsal Devia ter essa barrinha aqui, véi Na moral, muito boa Vou mostrar pra vocês uma Execução quase perfeita aí Humildemente falando Chama o Guinness Chama o Guinness Book aí Vou tentar fazer correta, tá? O máximo possível Aí as outras eu dou uma roubadinha, fechou? Beleza, a gente corta Encaixou Foda Quando você vê que vai acabar Acelera Aí tá direito Pra você, ó Que não tem pegada na morena Aproveita que essa máquina aí Te ensina Ajuda, ajuda Que a minha pegada também tá Aaaaaah Rapaziada Não é vídeo do treino, tá? É só highlight Agora vai ser só aqui, ó Remadinha, só no curtinho Só no Tei 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 Só na mastigação, tá? Só grava do lado da tattoo Que tá bonito também Mas é óbvio, né? Meu tatuador vai gostar dele, tá ligado? Que é o que tá filmando, né? Quem disse? Mentira, rapaziada O nome do meu tattoo é Body Body Tattoo Pet Mas existe Quem? Tô zoando Remou Chamou Tei Quietinho Estica, estica, estica Estou O segredo daqui, ó É desistir que tá pesado Não O glúteo e postura aqui, ó Deixa eu ficar aqui assim, ó Marrendo aqui assim, ó Tudo deu Colunazinha Vem cá pra praia Toma 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 Ei Vamo Vamo Show? Oi Eu tô mastigando Fiz oito que eu fiz doido Tô fazendo oito e oito To do exercício Show? Vou pro outro lado Vai, o chão Mastiga ele Mastiga Bora dar, rapaziada Rapaziada Todos os exercícios que eu falei Primeiro, segundo, terceiro Tá errado A gente começou Nesse movimento aqui, segurei Eu esqueci o nome, realmente Aqui Na máquina Na máquina, isso Eu esqueci o nome desse A gente fez quatro Tá clean E agora vamos fazer trapéziozão E meu trapézio é negativo, né Nem existe Segura mais, segura mais Isso Joga esse capo lá pra trás Isso Cara, se eu ande fosse o personal Eu ande eu dava com um bom personal Tá, rapaziada Vamo lá Que isso, porra? Por isso que tu não tem trapézio Então aumenta Se o cara não me conhecesse Falava Caralho, esse cara é um exploto Esse é ceboso Toma Ei Quietinho Sobe aqui Ei Chama, chama, chama Quando o beliscar Tu vai Quietinho E o cara tá só rindo ali Escavola pra trás Eu vi lo que é isso Eu treino contigo Tá doendo Então aguenta Você tá bom, caralho Por isso que eu não tenho trapézio, porra Porque não é ruim demais Não gosta de treinar, caralho Então pega essa merda Trapézio não ganha campeonato não, porra Sabe quem tem trapézio? Quem treina errado e rouba O trapézio no ombro No peito Sem querer farpar aqui O rapaz aqui, né Você vai ver Tu tem um trapézio avançado, né Tá treinando errado Essa cabeça aqui, ó Ah, treino errado desde que eu comecei a treinar, né, porra Pera aí Geralmente quem tem trapézio assim Na hora do ombro tá aqui, ó In, in Tenha sem certeza ele Ou ele tem genética Agora ele tá concentrado, ó Sobe que tá fazendo errado, ó Ah, tá bom Treina forte Deixa o liberão que tá chegando aí Dois mil e quantos? E vinte e cinco Toma Marcha Bora, bora Bora, Gustavo, porra Tu diminuiu Vai tomar no... Ó, Ditor Coloca na careca do Gustavo aqui Like Toma Menino, tá brilhante Vê se tu passar aqueles... Óleo de peroba Aquele óleo de peroba Meu filho É isso, rapaziada Vamos finalizar aqui Deixar de brincadeira Que o treino aqui é sério O conteúdo é sério Então é isso, rapaziada Vamos ficando por aqui Chegamos no chão pra pegar o carro Deixamos lavando aqui Pra dar aquela moral Só agradece aí, rapaziada Quem tá acompanhando os vlogs Espero que esteja gostando, men Voltei realmente a postar todo dia Então toda ajuda é bem-vinda, tá, rapaziada Então não esquece de deixar o like Pro YouTube Notificar vocês de novo, tá ligado O YouTube trollou Mas eu trollei também o YouTube Porque, né Fiquei fazendo live no canal principal Fazendo coisa, aumentando É isso Vamos voltando devagarinho aí Fazendo esse conteúdo da hora Eu tô me divisto pra caramba Fazendo isso É o que eu vou fazer E é isso Só agradeço do fundo do coração E vamos dale Vlogizada todo dia Show? E logicamente Live no canal secundário No Yotobas, tá Tá aí na descrição do vídeo Também Do mesmo jeito No canal principal Coloca game no final Que tu vai colar no canal de live Fechou? É isso Dale, vamos embora Até amanhã Go tomorrow, baby E aí E aí Tchau, tchau.